Baby, when they look up at the sky, we'll be shooting stars just passing by, you'll be coming home with me tonight, we'll be burning up like neon lights. Baby, when they look up at the sky, we'd like to thank you for this beautiful festival, that you enjoy every minute, and that it is a moment inesquecível for you. Aproveita os teus 15 anos, será uma época inesquecível pra ti, e pode ter certeza que estaremos sempre ao teu lado. E como dizem, depois dos 15 voa, então vamos aproveitar essa época juntos, te amamos muito, debutantes 2013. E como dizem, depois do 15 voa, então vamos verificar essa época. E como dizem, depois do 15 voa, então vamos verificar essa época. Felicidades por aqui e pra tua família. Dizer que a gente corra o Rio Grande do Sul inteiro, fazendo gincana junto com essa família, que é muito bonito. Baby, when they look up at the sky, we'll be shooting stars just passing by, you'll be coming home with me tonight, and we'll be burning up like neon lights. They are like, oh teus 10 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.